Um dos meus primos lá de Governador Valadares, Minas Gerais, morou no Canadá durante um bom tempo, mas precisamente em Toronto. Ele voltou, está de volta, está morando aqui normalmente. Fim de semana desses ele aproveitou e veio para a praia, ficou lá em casa. E quando foi embora, esqueceu sobre a cama o diário íntimo dele. Dia 2 de dezembro. Ontem à noite, nevou. Um verdadeiro cartão postal. Saí com uma pá para limpar a entrada da casa e fiquei tão feliz que rolei pela neve. Depois, fiquei brincando de guerra de bolas de neve com o vizinho. 25 de dezembro. Feliz Natal. Aqui não para de cair esta porcaria branca. Aqui não para de cair. Aqui não para de cair. Estou procurando de trabalho, não tem vaga, está bem dentro do lado de motora de caminhão? Não consigo nem comprar vinheta para as crianças. Oi, já falei, não tem vaga, passe bem. Onde é que eu estava aqui agora? Oi, mas quando que foi isso? Ai, não acredito. Espera um pouco, espera um pouco. Rapaz, aguarda um minutinho. Me diga uma coisa, você sabe latir? É... Olha, eu acho que para mim é parecido que sabe o quê? UVA! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.